Galera, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito legal pra vocês. Pra quem não sabe, eu vou fazer uma live na Chácara Assombrada no mês que vem, a chácara que eu gravava vídeos da Amanda. Se você quer participar dessa live, é muito fácil. É só você clicar no primeiro link aí da descrição, que é do vídeo que eu postei ensinando a como participar. Daí você segue todos os passos do vídeo da descrição, beleza? Então clica aqui na descrição que você já vai cair no vídeo e você vai aprender como participar da live mais incrível e mais pedida do canal. Então clica no primeiro link e faz tudo o que eu falei nesse vídeo, beleza? Primeiro link da descrição, fui! Galera, estamos em mais um vídeo com essa vista maravilhosa do Cristo. Olha lá, o Cristo é dentor. Aqui, deixa eu pegar uma visão aqui de... Queimou? Olha isso, gente, a altura que a gente tá. Pra quem tem medo de altura... Olha aí o que eu fiz com essa câmera caindo. Dá um medo, né? E galera, aqui a gente tem o vizinho aqui do nosso lado. Olha a piscina. A grama do vizinho sempre é mais verde. Olha isso. Vai lá no cantinho, mano. Será que não é aqui mesmo? Olha lá. Vale ver. Ali, olha a piscina. Aqui é a parte da piscina. Enfim, galera, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente veio aqui pra parte de cima, pra mostrar pra vocês, porque ontem estava fechado e deixa eu apresentar a sauna e o banheiro. Aqui a gente tem um banheiro, ó. Aqui a gente tem um banheiro, né, do hotel. E aqui é o que, a sauna? Tem que entrar, pra você ver o barco que vem. Abre aí a porta, né? Olha o barco que vem. Olha, o hotel tá suando, velho. Aqui tem uns chuveirinhos também. É o banheiro aí, mano. Isso aqui é a nossa vista, galera. Olha a vista. Dessa outra parte aqui, mano. Aqui é meio feio, hein? Essa parte. Agora sim. Fala aí, galera. Beleza? Estavam aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. E mais um vídeo aqui no Rio de Janeiro. E, galera, hoje a gente vai fazer um negócio muito legal, que é conhecer o Cristo Redentor. Né? A gente provavelmente vai ir de bondinho. Então, vamos ver o que a gente faz hoje. A gente tá querendo ir lá. A gente tá querendo... Não tem como ir de bondinho? Você tá defecando, mano? Você tá no banheirinho? É, tá no banheiro. Enfim, galera. Essa noite, mano, aconteceu um negócio bem estranho. Que é o quê? A gente tava dormindo e tava ouvindo, tipo, gente batendo na porta. Né? A gente não sabe se era serviço de quarto, porque a gente não tinha pedido nada. Mas tinha um barulho muito estranho de gente realmente batendo ali na nossa porta. Mas, enfim, a gente ignorou, voltou a dormir e tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Mas é isso, gente. Gente, agora a Lu vai tomar um banho. Lá em cima tá muito quente. Um dia perfeito pra pular na piscina, né? Ou então tomar um banho de mar. Mas é isso aí. Ainda... Deixa eu ver que horas são nesse exato momento. É cedo ainda, ó. Ainda são... 9h38 da manhã. Então é bem cedo ainda. Dá pra gente aproveitar o dia inteiro ainda. E quanto ainda eu falei, né? Mas, enfim. É isso aí, gente. Volto com vocês mais tarde. Tamo saindo agora aqui do nosso querido hotel. Né? Eu tô com um óculos novo que eu comprei. O óculos da Lu, na verdade. Né, mano? Eu sabia que você estava esquecendo de aula. Esquecendo? Eu não queria sair com a aliança? O que a gente vai fazer agora, mano? Vai comer. A gente vai comer? Em qual lugar? Também não sei. A gente vai comer agora, galera? Em algum lugar. Daí a gente vai ver se vai lá pro... Pro Cristo, né? A gente tá vendo se vai de bondinho. Sei lá. A gente não sabe aí do jeito que vai. Mas a gente sabe que vai comer. Porque nós ainda estamos com fome. Né? Já são o quê? O meio-dia. Horário de comer. E a gente ainda não comeu nada. Enfim, vê se minha carteira tá na bolsa. Enfim, galera. Eu vou mostrando mais um caminho pra vocês. E é isso aí. Vamos que vamos. Galera, a gente chegou aqui num lugar... É o paraíso. Que é o paraíso da Lu. É o paraíso. Meu sonho é de um lugar assim, cheio de gato. É cheio de gato aqui, mano. Não dá pra mostrar. Olha lá. Tem muito gato aqui. Né? Esses daqui... Oi! Não quero. Não quero. Meus dois estão namorados. Eles namoram. Esse daqui eu tenho quase certeza de estar grávida. Ela tá com a nuvem. Ah, tá grávida. Certeza. Daí aqui é tipo uma praça de... Olha lá, eles brincam. Enfim, gente. A gente tá andando por aqui. Provavelmente a gente vai caçar um restaurante, algum lugar pra comer. Né? Porque a gente tá com fome. Tá com fome, mano? Meu, tem muito gato, velho. Vamos lá. Tem muito gato aqui, velho. Legal. Aí, galera. Chegamos aqui. Olha isso, mano. Que legal. Os gatinhos. Oi, neném. Esse daqui tem cara de novinho. Tudo bem? Olha isso, gente. Nossa, ele lembra o prajola. Mas tem ninguém que tá grávida. Olha isso, gente. Tem várias casinhas espalhadas por aqui, ó. Daí tem muito gato. Não sei por que tem tanto gato aqui. Mas é isso. Ai, meu Deus. Achei que eu pisei num gato. A maioria tá grávida. Olha lá. Tem filhotinho lá dentro. Tem muito gato. Enfim, gente. Só queria... Nossa, eu nem vi esse aqui. Eu nem te vi, cara. Nem sabia que você tava aí. Caraca, galera. Muito legal. A gente passou aqui do nada e encontrou uma praça de gato. Continuamos aqui no parque dos gatos. Não tem rabo? Não tem rabo. Oi, tadinho. Olha, ele não tem rabo esse aqui. Olha aí como é de frente. Não, só tem... Tem muito gato. Olha lá, meu. Não tem um gatão, amor. É um urulacinho. Vamos lá ver? Nossa, que pariu. Vamos lá. Ali tem muito gato, gente. Vamos lá. Dá uma olhada. Caraca. Mas é isso, gente. Por enquanto, a gente tá aqui andando. Eu decidi voltar a gravar. Porque, mano, é absurdo a quantidade de gatos. Assim, em um lugar, se alguém souber do rio e sabe como é o nome desse lugar. É muito bicho, mano. É muito gato. Muito gato mesmo. Então, qualquer coisa, deixa nos comentários. Aí, galera. Chegamos na praia. Olha que lindo. Peguei uma aguinha aqui. Calor. Tá com frio, amor? Ou tá com calor? Enfim, gente. A praia aqui, ó. Coisa maravilhosa. Agora, a gente tá procurando um lugarzinho pra comer. Eu acho que eu já falei isso umas dez vezes, né? Mas a gente veio para aqui. A gente segue procurando. Galera, a gente achou um lugar aqui pra comer. Uma churrascaria. Frente mar. E é isso aí. Toda estabelada. Mas, pelo menos, achamos um lugar bom, né? Enfim, agora, bora comer. Daqui a pouco a gente vai lá na casa. Galera, é o seguinte. A gente comeu. Comemos muito, né? E agora, a gente, ao invés de ir naquele negócio lá, que era o pão de açúcar lá, aquele... Tipo, o teleférico lá. A gente decidiu ir exatamente naquele local ali. O Cristo Redentor. A gente vai ver se vai lá. Daí, a gente vai ir do quê, galera? A gente vai ir com um bondinho. É tipo, ele passa numa mata e tal. É bem legal. Tem vários jeitos de subir, mas a gente vai nesse bondinho. Eu não comprei nada. Então, eu tô com um pouquinho de medo, né? Mas eu vou comprar lá na hora. E a gente vai ver o que vai dar. Se vai dar certo ou se vai dar errado. Enfim, vamos lá. Eu vou me trocar aqui agora. E volto com vocês no caminho. Galera, é o seguinte. A gente tá no bondinho. Bondinho não, no trem. Pra gente subir pro rio... Pro rio... Nossa, eu tô falando tudo errado. Eu tô falando tudo errado. O calor tá meia. Gente, tá muito quente, velho. Olha isso. A gente tá suando. Eu devo estar muito rosa. Nossa, eu tô... Eu tô suando muito, gente. Mas, enfim. Mas, a gente tá suando muito, gente. Mas, enfim... Esse vídeo aqui é subindo lá no Cristo. Tá? Vai subir, hein? Vai começar a andar. Certo? Deixa eu falar aqui rapidinho. Meu cabelo... Meu cabelo não tá oleoso, tá? Ele só tá... Vou tentar gravar um timelapse. Galera, a gente parou aqui, ó. Tem outro... Outro bagulho ali na frente, ó. Outro trem. Daí, não tá entendendo nada. Ele tá voltando a andar. Ele vai bater. Ah, tem dois trilhos, eu acho. Eu acho que você tá... Olha que louco, gente. A gente... A gente tá realmente mandando nada, né? É, a floração tá na roda. Parece macacão. Olha que da hora. Olha o bondinho, olha o bondinho. Olha o trenzinho. Nossa, tá vaziozaço, velho. Enfim, gente. Chegando lá no Cristo, provavelmente eu vou finalizar esse vídeo. Mas tá muito legal, mano. Olha pelas casas lá. Você tá maluco, mano. É da hora. Aí, galera, que lindo, mano. Olha a altura disso, velho. Meu Deus. Chegamos bem na hora do pôr do sol, gente. Muito lindo. Gente. Olha o que tá aqui. Olha aqui. Que lindo, mano. Agora subindo as últimas escadas rolandes. Ó, tem mais umas ali. Calma, amor. Lá em cima... Lá em cima o negócio fica bonito, velho. Lindo, lindo, lindo. Galera, acabou de acender aqui. Olha que bacana. Mas é isso, né, seu amor? Lindo, né? Olha que da hora. Só que as fotos boas conseguem tirar. Eu fiquei em verde. Tá começando... Tá começando a acender as luzes também. E já, já eu filmo a nossa descida. Galera, seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero realmente que vocês gostaram. Lembrando, eu fui lá no Cristo. Hoje o dia foi muito corrido. Amanhã também vai ser bem legal. Provavelmente amanhã vai ter um vídeo no Aquário. No Aquaril, né? Que a gente vai lá conhecer. Ver os tubarões de perto. Mano, vai ser uma experiência muito legal. Porque eu já vi tubarão de perto. Você já viu, amor? Você nunca viu, né? Tubarão de perto. Então, a gente vai... Vai ser uma experiência legal. Né? Eu vou gravar tudo pra vocês também. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo diferente aqui do Rio. Né? Mas é isso. Nossa programação logo, logo volta ao normal. Mas, por enquanto, isso que está acontecendo em minha vida. Então, eu estou filmando. Sobre aquele cara lá, galera. Até agora nada aconteceu. Né? Até agora nada de estranho. A única coisa que aconteceu de estranho foi na última noite mesmo que estava tendo os barulhos na porta. Igual eu falei pra vocês. Mas fora isso, nada aconteceu. Beleza? Mas é isso. Deixa seu like. Conto com vocês. Um abraço. E... Falou.